Você que tá ligado nesse corte, vai apontar o teu celular aqui no QR Code ou vai clicar no primeiro comentário e na descrição, porque você vai baixar o OneFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo de futebol do mundo. Baixe, você vai curtir. Agora eu vou te dar uma pergunta de torcedor mesmo. Quando você treinava e via o Castilho no gol, passava segurança pra vocês ali? Ah cara, eu sei lá. Mas tu quer me ferrar, não é a minha? Fala uma coisa aí, meu amigo aí, Mané. Castilho ou Renan? Qual que tinha que ser goleiro pra você em 2008? Não era o Renan não. Era o Renan, o Renan foi goleiro na... Eu sei, mas o reserva que era o Renan em quem? Tinha o Flávio, se eu não me engano. Era o Flávio, né? Tinha o Renan, que era o terceiro goleiro, que acabou jogando as finais. Tinha o Renan, o Flávio e aí o Castilho. Puta merda. Mas o Castilho não passava confiança nenhuma. Era complicado, cara. Muito complicado. No treino, quando você chega lá, vê um goleiro baixinho, né? Já não é do estilo. Aquele estilo dele. Como que é jogar com o goleiro que não passa confiança, o Abdi? Olha, pra mim o time bom começa pelo goleiro, né? Aquele time era bom. Você não tinha goleiro. Mas tu quer ser campeão, cara mesmo? Tu quer ser campeão? Tu tem que ter um reserva, um time reserva muito bom que disputa com o teu time de cima. E tu tem que ter o goleiro principal, o goleiro bom. Tu tem que ter um reserva. Por que que eu falo isso? Não falei que eu tô falando com o tio sobre o reserva. Se você tiver um coletivo, você fazer um coletivo que é dificilmente fazer hoje em dia. No coletivo, você tem que ter um time muito bom que disputa com esse aqui. Com o teu time de cima. Porque esse teu time de cima tem muita facilidade aqui. Vai chegar num jogo e ele vai ter dificuldade. Agora a dificuldade aqui, no jogo contrário, no time dele vai ter facilidade. E, automaticamente, tu começa pelos dois goleiros muito bons. Tu tem que ter dois goleiros muito bons. Se tiver um mediano, tá ferrado. Por que não ajuda o outro? Aí chega no momento que você precisa de um goleiro, de repente teu tá machucado, tá... Tinha o Roger também, o Roger. Ah, sim, o Roger. É, o Roger. Mas o Roger tava queimado por causa do ano anterior. É, tinha o Roger ainda. O Roger aqui no Botafogo pegou nada também. O Jefferson chega em 2009. Sofri 300 anos sem goleiro. Ô, meu Deus do céu.